Olá galera, tudo bem? Eu sou Gustavo e hoje vamos fazer um doizinho no canal do Ishida, os dois últimos lançamentos dele. Voltou com tudo, brabo demais. E o primeiro que a gente vai ver é o do Yuta, o Kotsu Song Jujutsu Kaisen Zero, por puro egoísmo. Eita, o outro é do Yuta que lançou mioka song como água. Então bora ver esse aqui que lançou o primeiro né, dia 10 de janeiro. Então play. Opa, obrigado. Um dia eu consegui ter uma roupa da Ishida 5, assim vocês vão ter 5% de desconto em tudo que vocês compraram lá na loja, fechou? Fechou. MS Eita, Sideros Era um ciúme né, Clarence? Vamos lá. E com aquele anel, nós prometemos nos casar. Mas o que aconteceu, eu não pude acreditar. Eu fiquei sem reação quando aquilo aconteceu. Porque eu sabia que aquela não era você. Eu não podia aceitar no momento em que eu não me sinto. O que eu precisei fazer foi o que eu precisei fazer A minha perdição, eu vou carregar com medo E o meu filme disse que eu seria melhor O melhor do que isso Que especial aportou a maldição rica Seguindo treinando com Gojo Eu irei aprender a dominá-la Eu posso deixar aquilo acontecer de novo Concentro a maldição pra ponta da minha espada Aqui encontrei pessoas pra proteger Eu quero me sentir vivo, mas eu quero ser que nem você Eu não sei o seu motivo e nem se me escolhesse esta Mas você viu meus amigos e é isso que me interessa Eu não sei o que eu precisei Eu não lembro mais pra nada Caraca velho Eu quero me sentir vivo, mas eu não sei o que eu sei Que isso terminar Eu vou partir com você Nunca vamos nos separar Que tu não seja arrogante Não diga algo tão pro seu Eu não sou mulher Isso é amor verdadeiro E o seu contexto é seu conceito E nele eu porer o fim E se você quiser rica a chance Você vai ter que passar por mim E se chamou pro fight Caraca velho Tô pensando aqui velho Que peso né velho A mina virou uma maldição velho Acabou Galera que são os aço velho Já lançou esse filme ali Cenas do trailer né Eu não sei também O gueto tem que se lascar velho Poucas ideias tem que se lascar mesmo Cara chatão velho Ainda bem que Vaiuta Dá um pau nele Agora vamos pro Pro brabo também hein Tomioka E aí família Cês tão ligado que a loja Style G Que é parceira do canal né Lá tão as roupa muito daora Então cola na descrição E passa lá na loja E usa meu cupom ISHIDA5 Assim vocês vão ter 5% de desconto Tudo que cês comprar lá na loja Desconto todo mundo gosta Com a vibe da música Se for sobre o passado Caraca que sincronia Mas ninguém acreditou em mim Ourokodaki me treinou para me tornar Um caçador de Yoni Uma amizade foi formar A chata música e a nossa força bastava E sabe Morreu como um herói É Potência Que não consegue se pensar Puro com água Vai pro cara é mó forte E não se sente forte Toma água Toma água Toma água Toma água Seguindo a corintesa Não me afogar aqui vai bem gostosa e aí 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 Olha, ele é mais estiloso, né? Cara, tô muito fechado, que vibe boa. Uma água, seguindo a correnteza, pra não me afogar, eu vou deixar a correnteza me levar. Mesmo que cada um se vá, o mal não vai prevalecer, pois algo sempre trará. O bem pra nos proteger, por todos que morreram, por todos que eu perdi. Jumichi no kata, Nagi. Nossa, o barulho da gota e respiração. Meu Deus, velho. Esse som tá espetacular, cara. Caraca, velho, que vibe gostosa de ouvir, velho. A letra é muito pesada, né, velho? E lembrando aí quem se foi aí no anime, barra mangá. Que vibe, velho, que vibe boa de escutar, cara. De verdade, tá muito bem feita. A ambientação do som, assim, você fica se sentindo no... Não é numa correnteza, você se sente num lugar muito tranquilo, calmo, sabe? Que nem observar o mar, assim. Muito gostoso, velho, de escutar. De verdade. Eu esqueci de falar, mas no som do Yuta, eu gostei muito da interpretação da voz dele, velho. Combinando com o beat, assim, ficou muito show também. Caraca, Ishida, mandou muito, velho. Muito, muito, muito. Mandou muito bem, cara. Curti muito, muito, de verdade. Mano, é o som do meu que eu me arrepio muitas vezes, velho. Muito show. Quando eu me arrepio, eu sei que o sol tá bravo. Então é isso, galera. Muito show. Ishida me surpreendeu bastante. Espero que vocês tenham gostado. Eita, dicção. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tchau.